A minha porta bateu Por notícia Que a minha virá morrer O céu se vesteu de louro A terra a extravaceu Todo isto são sinais Que a minha virá morrer Da vila até a caldeira Foi a virá procurada Dos seus trajes só foi vista A sua saia tranjada Ves que a já faz da merida Da virá da minha sinais Só que eu quero beber A batalha os produsões De vigiantei à noite Até vir um limitar Que notícia Que a minha virá Dovo de mar do vulcão Dois esses trajos à porta Um é o dia com certeza Outro é o donatário Que a salvo e mantém presa Nunca já tu vou cruzar Toda a lida com o ventre Mas vou correr na polaixa E a morte é para morrer Ao longe a sua voz do orçam Meu prato vai acabar Junto daquela ribeira Minha volta vai fundar Cantai aves e senhores Minha volta a semerais Cantai aves e campai fontes Minha lida acompanhai Música Pai o peste do lado da serra A minha porta bateu Pai o lar de corrodilho Música A bela aurora está no mato Ai, não sei como, não sei como, não tem medo E vai acabar melhor o sonho E vai acabar melhor o sonho Ai, ai, debaixo, debaixo de um arboreto Ai, ai, debaixo, debaixo de um arboreto A bela aurora chorava E a bela aurora chorava Ela no braço, ela no braço dizia Ela no braço, ela no braço dizia Desviado de Deus seja Desviado de Deus seja Quem do meu bem, quem do meu pai se desvia Quem do meu bem, quem do meu pai se desvia Dá-me os teus braços, bela aurora Dá-me os teus braços, bela aurora Oh, bela aurora, Deus que me voe embora 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 Meu amor, quer que eu tenha o meu bem Meu amor, quer que eu tenha o meu bem Juízo e capacidade Juízo e capacidade Qual é meu bem, qual é meu bem Ganhar ele que é mais velho ao meu bem Ganhar ele que é mais velho ao meu bem Eu sou da menoridade Eu sou da menoridade Alê meu bem, alê meu bem O meu amor, quer que eu tenha o meu bem Alê meu bem, alê meu bem Eu sou da menoridade Eu sou da menoridade Eu sou da menoridade Alê meu bem, alê meu bem Quem é que me ensina o meu bem Quem é que me ensina o meu bem Eu ouro suspiro na água Eu ouro suspiro na água Alê meu bem, alê meu bem Tu és aquela alba estrela, alê meu bem Se me queres bem ou não Se me queres bem ou não Alê meu bem, alê meu bem Amor da minha vida, alê meu bem Amor da minha vida, alê meu bem Meu amor, minha paixão Amor da minha vida, alê meu bem Olá, meu bem, alê meu bem Amor da minha vida, alê meu bem Amor da minha vida, alê meu bem Amor da minha vida, alê meu bem A derrota fecha ronda, fecha ronda, fecha ronda, fecha ronda e arruela A loja quente da pena, amada querida vela A loja quente da pena, amada querida vela Hoje anda-te o meu pai, hoje lá que eu também fojo Hoje anda-te o meu pai, hoje lá que eu também fojo Hoje de cima para o mar, curvará a sombra do camojo Hoje de cima para o mar, curvará a sombra do camojo Oh, sapatai é meu pai, sapatai é a mão curar Oh, sapatai é meu pai, sapatai é a mão curar Oh, que linda da parede, caralho, que eu sou capaz Oh, que linda da parede, caralho, que eu sou capaz Dá-me a tua mão esquerda, caralho, que eu quero aportar Dá-me a tua mão esquerda, caralho, que eu quero aportar Oh, que linda da parede, caralho, que eu já tenho que andar Não te peço a mão direita, caralho, que eu já tenho que andar Oh, sapatai é meu pai, de cadaia em cadaia Oh, sapatai é meu pai, de cadaia em cadaia O Largo que Afereste é o nunca mais delicado goia O Largo que Afereste é o nunca mais delicado goia Já o arte o nosso alanjo, salva, são 60 minute rosa Já o arte o nosso alanjo, salva, são 60 minute rosa É pai do condicionário, para conversar as propostas. É pai do condicionário, para conversar as propostas. Passa a batalha, meu pai, sapata e ajusta a banda. Passa a batalha, meu pai, sapata e ajusta a banda. A de ser minha, por força, embora siga a banda. A de ser minha, por força, embora siga a banda. Passa a batalha, meu pai, sapata e ajusta a banda. Passa a batalha, meu pai, sapata e ajusta a banda. Passa a batalha, meu pai, sapata e ajusta a banda. Na boca do meu pai, eu não acho que me importar, se eu dar uma filha alhaia, na sua vai não me gostar, se eu dar uma filha alhaia, na sua vai não me gostar. Oh saboteia meu pai, amor faz uma fugida, oh saboteia meu pai, amor faz uma fugida, quem quer de não separar-se, arriscar a própria vida, quem quer de não separar-se, arriscar a própria vida. Hoje anda pro meu pai, hoje ela para a promessa, hoje anda pro meu pai, hoje ela para a promessa, mas aqui como se baila, o baile com a promessa, mas aqui como se baila, o baile com a promessa. Oh saboteia meu pai, saboteia meu tão barque, passamos isto com jeito, para a coisa ter remate, passamos isto com jeito, para a coisa ter remate. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto